Olá, turminha do segundo ano! Como estão? Vamos lá para mais um dia de muito aprendizado. O tema da aula de hoje está muito legal. Olha só, amabilidade, empatia, respeito e confiança. Vamos lá? Tá? Pessoal, antes de mais nada, nós vamos fazer uma leitura, certo? O nome desse livro que nós vamos ler hoje é Sinto o que Sinto e a Incrível História de Asta e Jazer. E quem escreveu esse livro foi Lázaro Ramos. Ele tem ilustrações de Ana Maria Sena. Olha lá a capa. Vamos lá para a nossa leitura? Então, pessoal, vamos lá? Sinto o que Sinto e a Incrível História de Asta e Jazer, de Lázaro Ramos e ilustrações de Ana Maria Sena. Naquele dia, Dan acordou bem cedo e olhou o nascer do sol. E mesmo com toda a beleza que viu, sentiu uma coisinha que não queria que ele saísse da cama. Não sabia o que era. Um pouco depois, tomando café com a família reunida, que conversava alegremente, Dan olhou em volta e o coração ficou quentinho. Ficou sem jeito de falar em voz alta o que sentia. No caminho para a escola, Dan tropeçou e caiu. Tinha esquecido o cadastro desamarrado. Do chão, ele ainda viu um coleguinha furando a fila, coisa que sabe que não se faz. Quase disse uma palavra feia, mas se controlou. Já sabia o que estava sentindo. Olha lá ele chegando na escola. Na escola, mostrou seu novo lápis de cor, mas Suzana foi logo dizendo. Que lápis feio! Dan não concordou. E Tito concluiu. O que ela está sentindo é... Dan olhou para Suzana, que estava indo embora, e falou baixinho. Não é inveja não, Tito. É que ontem eu disse que o lanche dela tinha gosto ruim. Fiz bobeira. Lila, que assistia a cena toda, cantara o lorrimando. Liga não, Dan. Tudo vai passar amanhã. Ela tem paixão por brincar com você e por maçã. Não dá para esperar amanhã. Tenho que pedir desculpas agora. Dan pegou a maçã do seu lanche e correu em direção a Suzana para se desculpar. Olha lá ele conversando com Suzana. Quando a aula começou, a professora fez uma pergunta a Tito. Tito, se hoje eu lhe der três chocolates e amanhã quatro sorvetes, você vai ficar com... Com... E Tito respondeu, contente. E olha lá, a turma toda caiu na gargalhada. Na volta para casa, um grafite no muro chamou a atenção do nosso herói. Só faz sentido o que é sentido. Olha lá o grafite no muro. E ele parou para ler, né? Ele achou essa mensagem aí interessante. Entrou em casa aos pulos. Correu para a bateria e começou a fazer uma música sobre o seu dia. Tocou e cantou assim. Sinto muito, mas eu sinto o que sinto. O meu coração não sabe se esconder. Não consigo esconder o que é que estou sentindo. Mas me cabe decidir o que fazer. Logo cedo, a mágica do sono me enfeitiçou. Saí para lá preguiça. Nem dei bola para o desânimo. Papo de família reunida. Sempre sinto amor. Até me embaraço nas palavras. Fico tímido. Em cada tropeço que a gente dá, a calma deve ser a porta para a raiva não entrar. E caso a inveja queira aparecer, deixa ela falando sozinha, bem longe de você. Sinto muito, mas eu sinto o que sinto. O meu coração não sabe se esconder. Não consigo escolher o que é que eu sinto, mas me cabe decidir o que fazer. Quando fico triste, sem um bom remédio para curar. Gargalhadas de um amigo nunca deixam de alegrar. Se só faz sentido o que é sentido pelo coração, meu entusiasmo se transformará nessa canção. Nesse balanço, a vida é tão feliz e sigo sempre curioso, pequeno aprendiz. E sinto orgulho de ser quem sou. Carrego toda a minha história, seja para onde for. Entrou em casa aos pulos, correu para a bateria e começou a fazer uma música sobre o seu dia. E cantou assim. Com o barulho de Ana, a mãe do nosso baterista se aproximou, pedindo que ele fizesse silêncio, pois já era tarde. Mãe, é que eu estou cantando sobre sentimentos. Bom assunto, mas comprido, já está na hora de acalmar o coração e ir para a cama. Hoje, para embalar seu sonho, o seu avô Afonso quer contar uma história que descobriu. Sabe o que eu estou sentindo, mãe? Dan ouviu atentamente a história que seu avô lhe contou. Asta e Jazer. Vamos ver a história que o avô de Dan contou a ele. Nas margens do rio Oumu, na Etiópia, vivia Jazer. Ele era um dos homens mais inteligentes do lugar. Inclusive, um dos mais habilidosos nas pinturas do corpo. Jazer, que em português significa destemido, ouvia todos dizerem que ele podia ser o que quisesse. Jazer sabia contar histórias, fazer contas e ainda cozinhava. As pessoas de lá queriam que Jazer liderasse a comunidade, que nos últimos tempos não estava indo bem. Plantações morriam, animais fugiam e todos brigavam, sem saber como resolver os problemas. Numa dessas caminhadas para pensar, Jazer conheceu Asta, que em português significa brilhante como uma estrela. Ela era linda como o entardecer e forte como o vento. Eles se apaixonaram logo que se viram. Conversavam muito e ela dizia que queriam ir embora dali. Jazer dizia que não podia sair daquele lado da margem, porque precisavam dele. Asta então, se a pressão em responder, o mundo é mais que o nosso rio. Naquela noite, Jazer não conseguiu dormir, pensando em como resolver aquele problema. Quando enfim adormeceu e num sonho encontrou a solução. E olha lá o sonho de Jazer. Na manhã seguinte, juntou a comunidade e fez uma proposta que foi celebrada. Era uma ideia que mudaria a vida de todos. Por amor e por entender que o mundo é cheio de possibilidades, Jazer, Asta e todo o povo construíram um grande barco, maior do que os que costumavam fazer até então. Olha lá a construção do barco. O barcão foi pintado e enfeitado com flores e frutos, como eles faziam com os corpos. E assim, com a nova embarcação, começaram a explorar lugares diferentes. Viviam lá, mas de tempos e tempos navegavam para outras margens. E Jazer e Asta, bem, viveram juntos para toda a vida, sempre fazendo novas descobertas. Vão Afonso, enfim, revelou. Dan, essa é a história do seu tatara-tatara-vô. Como você descobriu? Quis saber, Dan. Eu descobri porque perguntei. Perguntei a pessoas e a livros. Por isso, Danzinho, sempre que puder, escute as histórias. Vão Afonso, então, mostrou a foto do povo que vive no rio Uomo. E sabe como o Dan se sentiu? Olha lá, orgulho! Dos olhos da criança começaram a sair lágrimas, mas a boca também tinha um largo sorriso de felicidade. E assim, Dan descobriu que podia sentir duas coisas ao mesmo tempo. Abraçou o vô Afonso e proclamou. Sinto muito, mas eu sinto o que sinto. Correu para a bateria e voltou a tocar. Naquela noite, todos foram dormir mais tarde, cantando juntos a nova canção. Vamos conversar um pouco sobre o que aconteceu aí nessa história. Dan era uma criança que estava envolvido ali por várias emoções. Ele começou, na verdade, quando ele acordou, ele estava sentindo o quê? Ele estava sem vontade de levantar da cama, ele estava com um pouco de preguiça, ele não estava muito disposto. E aí, quando ele foi para a escola, ele começou a viver várias emoções ali. Ele chegou feliz para mostrar o lápis de cor, aí a coleguinha estava chateada com ele. A história toda começou porque, no dia anterior, ele não foi gentil com a colega, né? A colega dividiu o lanche com ele e ele falou que o lanche estava ruim. E aí, a coleguinha, que tinha sido machucada por ele, resolveu fazer a mesma coisa com ele. Machucou ele também, né? Falou que o lápis de cor dele era feio. Aí, o coleguinha começou lá a falar, ó, ela está com inveja de você. Aí, ele, não, eu sei, porque eu tenho que pedir desculpa a ela. Então, já começou aí, olha lá a importância da gente ter cuidado com as pessoas, né? Da gente não tentar não machucar as pessoas. Mesmo que o lanche da coleguinha estivesse ruim, Dan poderia não falar isso para ela, ou falar até de uma maneira que ela não ficasse, não se sentisse tão magoada. Na verdade, ele magoou uma pessoa, e aí a pessoa saiu, né, querendo fazer a mesma coisa com ele. E aí, ele começou, né, a viver várias emoções ao longo da história. O avô contou uma história para ele que era dos antepassados dele. E aí, ele começou a sentir felicidade, ele sentiu orgulho, ele sentiu várias emoções durante a história. E o que é mais interessante é que ele falou ali, né, na história, que ele tinha todos esses sentimentos ali com ele. Mas ele não ia se deixar levar por nenhum. E é isso que nós temos falado durante todos esses dias que nós estamos falando dos sentimentos, de como é que eu vou me relacionar com as pessoas, de como é que eu vou resolver os conflitos. Então, durante todos esses dias, a gente tem pensado, como é que eu vou fazer, Pró, se eu estou chateado. Então, Dan, deu uma dica muito legal aí, né? Vamos procurar. Ele procurou uma maneira de extravasar essas emoções. Qual foi a maneira que ele encontrou? Ele foi fazer música. Então, vamos encontrar uma maneira da gente não deixar que esses sentimentos, né, principalmente quando é o sentimento ruim, como é um sentimento de raiva, um sentimento de tristeza. Então, não vamos deixar que esses sentimentos atrapalhem a nossa convivência com as pessoas. Não é verdade? E aí, eu queria falar um pouquinho hoje com vocês a respeito da escuta ativa empática. Nós já vimos o que é empatia. na aula passada, vimos que empatia é quando nós nos colocamos no lugar de outra pessoa. E no caso da escuta ativa empática é quando nós paramos para ouvir. Muitas vezes as pessoas têm alguém que não está bem, que está precisando desabafar. Olha lá na imagem, o que é que essa mocinha que está de camisa rosa está fazendo com a mocinha que está de camisa verde. A mocinha de camisa verde, a gente pode perceber que ela está com a mãozinha no rosto, ela está passando por algum problema, ela está triste ou com vergonha. Nós não sabemos ali na situação o que é que aconteceu, mas a gente consegue perceber que essa mocinha de verde não está bem, não é verdade? E aí a mocinha de rosa está ajudando, dando apoio, conversando. Isso é tão importante, gente, a gente ouvir. Às vezes a gente percebe que o nosso coleguinha não está bem, que ele está triste. É tão importante as pessoas perceberem que nós também estamos ali prontos para ajudar, prontos para ouvir. Então, não é nada demais. Sabe a gente perceber que a pessoa não está bem, o coleguinha falando, tu está bem? Tem alguma coisa acontecendo? É alguma coisa que eu posso ajudar? Se não for algo que a gente possa ajudar, porque a gente sabe também que criança, nem tudo a criança pode fazer para ajudar. A gente pode pedir ajuda também, nesse caso, ao professor, a um adulto, mas é importante a gente tentar também ouvir as pessoas que a gente percebe que não estão bem, que estão precisando naquele momento da nossa ajuda, não é verdade? E isso é muito importante, principalmente, na resolução de conflitos. Nós já vimos também, durante a semana, que o diálogo, ele é importantíssimo na resolução de conflitos. Só que dentro do diálogo, a gente tem que aprender não só a falar, dentro do diálogo, a gente também tem que aprender a ouvir. O diálogo não envolve só a fala, não é verdade? O diálogo tem que envolver a fala e a escuta. Uma pessoa fala, a outra escuta. Depois a outra pessoa fala, a outra pessoa escuta. Só assim nós vamos conseguir resolver conflitos, encontrar soluções para ele, sem deixar que ele se transforme numa situação maior e mais difícil de resolver depois. E mais uma vez, a gente vem falando da convivência com as pessoas. As pessoas, nós convivemos com várias pessoas, que são pessoas diferentes. E a gente vai ter que também entender isso. Como somos pessoas diferentes, nós não pensamos da mesma maneira. Muitas vezes a gente pode estar ali numa situação, vou dar um exemplo. A gente pode estar ali brincando no recreio, e aí a gente vai criar ali uma regra para uma brincadeira nova, e o coleguinha achar que a regra tem que ser diferente da regra que você pensou. O que a gente faz? Então, a gente vai brigar, eu vou brigar para dizer que vai ser a regra que eu pensei, ou é o coleguinha que vai brigar para dizer que é a regra que ele pensou? Não, nós já vimos, a gente pode sentar, conversar, ver qual é a regra que se encaixa melhor, ver o que é que o grupo pensa. Não é verdade? Gente, o que é que vocês pensam? Essa regra que eu pensei, ou a regra que o meu coleguinha pensou? Porque a gente sempre tem que pensar que a gente está ali na escola, que é um espaço coletivo, que a gente precisa que todo mundo esteja feliz. Não é verdade? Então, as regras são para a gente brincar para todo mundo ficar feliz, não é para causar desunião. E aí, eu trouxe alguns exemplos para vocês de pessoas que agiram com respeito, com confiança, com amabilidade nas Olimpíadas. Certo? Então, vamos começar. A primeira é essa atleta que é das Filipinas, que é de Dow, ela é skatista, ela concorreu lá nas provas de skate da modalidade street, junto com Raíssa Leal. E o que é que chamou a atenção da participação dessa menina? Essa menina, na primeira manobra que ela fez no skate, ela caiu e se machucou. E aí, ela tinha todos os motivos para ficar hiperchateada, na verdade, segundo ano, porque ela se machucou. E aí, toda vez que ela tentava, de novo, né? Que ela pegava o skate, ela caía. Ela sempre estava zerando, porque ela estava machucada, ela não conseguia fazer a manobra, ela caía. Quando cai, a nota é zero. Então, o que é que aconteceu? Ela sempre zerava e ela ficou em último lugar. só que ela deu um exemplo que eu, assim, eu vi isso na internet que a maioria das pessoas, né, que estavam acompanhando a prova falaram sobre essa menina, inclusive foram no Instagram dela parabenizar. Eu vi, inclusive, pessoas famosas parabenizando. Por quê? Primeiro que ela não se chateou, ela estava achando a situação até engraçada. ela caía, levantava sorrindo. Ela deu apoio às outras atletas, inclusive a nossa atleta brasileira que ganhou a medalha de prata, a Raíssa Leal. E ela se divertiu com a situação, ela não se importou com aquilo que estava acontecendo. Ô, pró, e o que é que eu posso tirar de lição disso aí? O que é que isso aí é? O exemplo dessa atleta vai me ajudar? Gente, ela viveu uma situação que ela treinou para ir para as Olimpíadas, ela foi atrás de um sonho, todo mundo estava ali atrás de um sonho, ela sabia o quanto ela treinou e aconteceu um problema no meio do caminho. Na verdade, ela se machucou e ela não conseguiu realizar as manobras, ela tinha todos os motivos para ficar chateada, para não querer nem conviver lá com as outras pessoas, para sair da prova, para, sabe, para se isolar das outras meninas, para ficar emburrada, mas ela não fez isso. Assim somos nós, né? Principalmente na escola. Nós vamos viver situações que as coisas não vão sair da maneira como nós pensamos. Muitas vezes a gente está na escola e acontece uma situação que não era como você queria, mas nem por isso você vai sair por aí magoando as outras pessoas, brigando com as outras pessoas. Ela provavelmente deve ter ficado triste porque ela queria também, como todas as atletas que estavam lá, queria ganhar uma medalha, mas ela não se deixou levar por essa emoção porque ela também sabia que ninguém tinha culpa. Nem ela, porque ela não se machucou de propósito e nem as outras atletas, não é verdade? Olha lá, nossa atleta que ganhou aí a medalha de prata, nossa fadinha do skate, Raíssa Leal. Por que eu trouxe Raíssa Leal? Nós vimos ali falando da questão da empatia. O que é que chamou a atenção do público quando Raíssa ganhou essa medalha? Raíssa é uma atleta de 13 anos, ela é um pouquinho mais velha do que vocês, pouca diferença de idade, só que Raíssa, ela estava competindo com pessoas adultas, ela estava competindo com pessoas mais velhas e algumas outras adolescentes que estavam na prova e eram três atletas brasileiras junto com Raíssa, só que as atletas brasileiras não se classificaram e Raíssa se classificou e ganhou a medalha. E o que é que chamou a atenção? Quando ela ganhou a medalha, a primeira coisa que ela fez foi dedicar essa medalha para as outras atletas, né? Que era a Pâmela e a Letícia Buffoni. Por que? Pâmela se machucou e Letícia não conseguiu classificação. E Raíssa, ela se colocou no lugar dessas meninas, ela entendeu a frustração que é você treinar e você não conseguiu ganhar uma medalha. Então, ela falou, essa medalha não é só minha, essa medalha é das três. Eu vim aqui representando nas três. Então, olha a importância de você ter uma boa convivência, na verdade, com as pessoas. Ela compreende que ali era uma equipe, não era uma pessoa só. É a mesma coisa na sala de aula. Você tem uma turma, então ali é uma equipe. Tudo que você faz, você tem que pensar que é para o bem da sua equipe, não é só para o seu bem. Certo? Olha lá, outra atleta que chamou muita atenção foi a Letícia Buffoni. Ela também é skatista, ela é companheira, né? De Raíssa. Inclusive, a Raíssa tem a Letícia como um ídolo no skate. e o que chamou a atenção é que Letícia, ela não se machucou, mas ela não conseguiu também classificação, só que ela ficou na arquibancada torcendo por Raíssa e ela chorou muito quando Raíssa ganhou, porque ela conhece Raíssa desde pequenininha, quando Raíssa tinha seis anos, ela ajudou Raíssa a treinar, ela praticamente preparou também essa menina, né? Para ir competir e ela viu Raíssa ganhando aos 13 anos uma medalha olímpica que é uma coisa muito difícil, tem que estar muito bem treinado, não é verdade? Então, olha lá a questão da confiança, ela confiava muito na Raíssa, quando ela foi eliminada ela falou, eu estou eliminada, mas eu confio que a Raíssa vai representar o Brasil no skate e ela confiou muito na Raíssa. Então, olha lá a importância da gente ter a confiança no nosso coleguinha, muitas vezes a gente está ali apresentando até um trabalho, né? Que é em equipe e você confiar, não, você vai conseguir. Às vezes a pessoa está até nervosa, ai, e agora eu vou apresentar a minha parte no trabalho, eu estou nervosa, eu não vou conseguir. Não, você vai conseguir, eu confio em você, vai em frente, você vai conseguir, você é capaz. Foi o que Letícia fez ali para o Raíssa no momento, não é verdade? Simone Baios, Simone, que foi um exemplo aí de respeito tanto com ela como com a equipe dela, como com o país que ela representava. Nós já vimos, né, em uma aula anterior que Simone estava muito bem treinada, mas ela não estava se sentindo bem, isso falando de uma maneira, né, psicológica, ela psicologicamente não estava se sentindo bem para competir competir e ela teve, né, essa humbridade de chegar e falar, gente, eu não estou me sentindo bem para competir, eu não estou me sentindo bem comigo, então, por respeito a mim, por respeito a minha equipe, por respeito ao país que eu represento, eu vou me retirar dessa prova e eu vou treinar para outra prova e aí ela voltou no final em outra prova. isso aqui, pessoal, é algo que você tem que ter, é, lembrar de Simone porque muitas vezes você acordou ali num dia que você não está bem, aconteceu alguma coisa que você não dormiu bem, você se chateou em casa lá com seu irmão maior que pegou alguma coisa sua e aí você chega na escola para fazer alguma coisa que em equipe você sabe que você não está bem, então, cabe você conversar, olha, hoje eu não estou bem para fazer isso aqui, hoje eu não estou bem para brincar, hoje eu vou ficar um pouquinho sentado, hoje eu vou ler um livro, porque se eu for fazer isso aqui eu vou acabar machucando alguém com minhas atitudes, então foi o que ela fez, então, exemplo de respeito aí com ela e com o país que ela representa, né, ela é uma atleta americana, Rebeca, Rebeca que foi a nossa medalhista de ouro e de prata na ginástica, Rebeca que é um exemplo, né, também de empatia, a equipe dela era composta por outras atletas também, mas só Rebeca conseguiu, né, ganhar as medalhas, só que Rebeca também dividiu esse prêmio com as outras ginastas brasileiras, ela estava sempre falando que essa medalha era para o Brasil, não era dela, então, é o que a gente já vinha discutindo há algum tempo, essa questão mesmo, que a gente está ali num espaço que é coletivo, então a gente tem que pensar que é para todas as pessoas, tudo que eu faço não vai ser só para mim, claro que vai me beneficiar, mas não vai ser só para mim, na verdade vai ser para todo mundo que está ali naquele espaço. Pró, e a partir de hoje, como é que eu posso mudar, como é que eu posso me tornar uma pessoa que saiba conviver com meus coleguinhas, com minha professora, então, bora lá, a primeira coisa que eu posso fazer é respeitar as pessoas, ou pró, e como é que eu respeito as pessoas? Primeiro, você precisa entender que as pessoas não são iguais, certo? Nem fisicamente, e também que as pessoas pensam de maneira diferente, então, quando eu penso assim, olha, fulano é diferente de mim, isso aí eu já comecei a respeitar, e existem também outras maneiras, né, de respeitar que nós vamos ver mais para frente, então aqui, olha, eu posso escutar, é a primeira coisa também que eu posso fazer que está dentro do respeito, quando eu escuto o que a outra pessoa tem para falar, eu estou respeitando essa pessoa, estou respeitando o espaço dessa pessoa, lembram que na última aula nós lemos a história do reizinho mandão, que ele não ouvia ninguém, e aí ele conseguiu uma grande confusão lá no reino, que ninguém queria falar mais nada, então, é isso que nós temos que exercitar, eu tenho que falar, porque eu não posso ficar chateado, me sentindo chateado, e sem falar o que eu estou sentindo, mas eu também preciso ouvir, porque do mesmo jeito que nós temos sentimentos, as outras pessoas também têm, e elas também têm que falar, na verdade, o que é que nós, o que é que elas estão sentindo, e nós temos que escutar para tentar ajudar essas pessoas, olha lá, falar no momento certo, eu posso também falar no momento certo, falar o que eu estou sentindo, dar um conselho a uma pessoa que esteja precisando, então, é muito importante também a gente falar, expor, falar no momento certo, né, gente, porque a gente já viu que se a gente falar também no momento que a gente está chateado, esse problema pode aumentar, então, ver qual é o melhor momento, quando eu já estou mais tranquilo, mais calmo, e falar o que eu estou sentindo, certo? Ser solidário é também uma maneira da gente respeitar as pessoas, então, a solidariedade, na verdade, gente, a gente vê como é que a gente pode ajudar esse colega, então, por exemplo, eu mesma já passei por uma situação quando eu era da idade de vocês, minha mãe arrumou minha lancheira, colocou o suco e esqueceu de colocar alguma coisa para eu comer, esqueceu em cima da mesa, aí quando eu cheguei na escola, quando foi na hora do lanche, que eu abri a lancheira, só tinha o suco, eu nunca esqueci dessa situação, e aí eu me lembro que minha professora falou assim, gente, Tainá, ela esqueceu o biscoito em casa, quem pode ajudar? E aí eu recebi, ó, um monte, cada um me deu um biscoitinho, e quando eu vi, eu estava com um pratinho cheio de biscoito, e todo mundo lanchou feliz, isso é solidariedade, né, se o meu coleguinha não tem, não custa nada, se eu posso, né, isso não é, estou falando, pode ser um lápis, que o seu coleguinha precisa, às vezes ele esqueceu o lápis em casa, ou ele não tem, eu posso dividir o material com o meu colega, eu posso dividir um lanche com o meu colega, eu posso ouvir o meu colega, eu posso ajudar, às vezes ele está ali tentando fazer uma atividade que está, ele não está conseguindo compreender, eu posso tentar ajudar meu colega na atividade, então existem várias formas de ser solidário, na verdade. Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, espero que tenha sido um momento de bastante aprendizagem, tá bom? Até a próxima aula, tchau, tchau. 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 Tchau.